Para que serve de fato a campanha Novem Brasil? Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo é um vídeo mais sério, voltado à ideia da campanha promovida por todo mundo, né? Você com certeza já viu alguma aí nessa cidade ou na internet, as pessoas usando a cor azul em edifícios, né? Ou até mesmo colocando esse laço com o bigode, que é representando a campanha contra o câncer de próstata. E aqui, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho de algumas coisas, de algumas medidas, alguns pontos que a gente tem que tratar, que isso também faz parte de uma campanha da Saúde de Segurança do Trabalho. E aqui é importante a gente tratar, em especial, no mês de novembro, né? Como tem outras campanhas também, Abril Verde, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, que é até um pouco mais forte. E o Novembro Azul, que é voltado, em específico, para a saúde do homem. Coisas que a gente não se preocupa, na maioria das vezes, né? E aqui eu vou trazer alguns pontos para você, que é homem também, que precisa se cuidar. Pouca gente se cuida, né? Pouca gente tem atenção à saúde. O homem quer se mostrar sempre forte e, por muitas vezes, não se trata, não se cuida nenhum mínimo, né? Como as mulheres têm um preventivo, tem outras situações que se preocupam mais, com mais frequência, sobre a saúde. Então, a campanha Novembro Azul, ela é muito importante, porque ela não só fala do câncer de próstata, mas fala, sim, da saúde masculina, que é algo que é pouco valorizado, é pouco implantado na nossa sociedade. E eu estou aqui para, realmente, promover essa campanha em cima de todas as empresas que a gente trabalha, né? De todas as pessoas que estão envolvidas com a gente. Eu já tive histórico na família também, já perdi um tio. Meu pai teve problema também com saúde, voltada à próstata, né? Isso é muito importante e eu estou me preocupando, estou me fortificando, realmente, para que você também se sinta sensibilizado e, a partir daí, busque também os cuidados iniciais para que esse tipo de câncer, que é o segundo que mais mata no Brasil, possa ser evitado. Lembrando, esse câncer pode ser evitado. Pode ser evitado. 90% das pessoas que contraem o câncer de próstata podem ser curadas e trabalharem de forma presentiva. Então, por que não fazê-lo? Por que esse cara mata tanto? Por que esse tipo de doença mata tanto no Brasil? Por causa da nossa cultura. Então, o que vale a nós aqui é realmente levar a condição de saúde para as pessoas e ver que, principalmente, levar a condição de saúde para os homens, né? E alertar que isso pode, sim, ser um problema para você, mas pode ser tratado, tem tratamento. Primeiro, você precisa entender o que é a próstata, né? A próstata é uma gândula muito pequena, parecida com a maçã, que fica abaixo da bexiga. E ela tem o objetivo, né? De fazer a produção de sêmen, enfim. Ela tem as suas funções dentro do corpo humano, mas se ela for realmente... Bom, tiveram alguns problemas, que eu vou falar sobre os fatores genéticos daqui a pouquinho, ela pode ser agravada e, consequentemente, produzir-se ou gerar um câncer ali. E como se desenvolve esse tipo de câncer? Tem três formas que eu pesquisei e que eu acho interessante a gente falar. A primeira delas, o fator genético, principalmente, nós negros, nós temos um fator genético muito acelerado que pode causar mais doenças. Já é um problema. O histórico familiar, né? O fator genético, principalmente, voltado ao histórico familiar, seus pais, seus avós, seus tios tiverem, é importante você também se cuidar com mais frequência. Segundo dele, o fator hormonal, né? Que pode ser também provocado por... Se você tiver uma testosterona mais alta, então, isso pode causar, consequentemente, um agravo da sua próstata. E o terceiro, né? Que é o fator da dieta. Se você não faz exercício, você já tem uma condição, você já é negro, você tem um agravo disso. Então, preocupe-se também com exercícios, com a sua alimentação, que isso também pode ser um agravante para que a sua próstata aumente, né? Falando disso, conhecendo um pouco mais o que é a próstata, Agora, vamos entender quais são os sintomas. Lembrando que os sintomas não são perceptíveis, inicialmente, né? Mas, ao segundo momento, a gente vai ter problemas, sim. Principalmente, aumento de vontade de urinar, com a diminuição do jato da urina, com o sangue também na urina, com a dor ao urinar, dificuldade em conseguir ter uma ereção, ejaculação dolorosa, e, além disso, a perda de peso. E todos esses são problemas acarretados a partir do crescimento da sua próstata. Mas o que fazer, para mim, realmente verificar se eu tenho ou não câncer de próstata? Ou, para me diminuir o risco de contrair um câncer de próstata, ou ter um câncer de próstata? A primeira coisa, você tem que fazer o PSA, que é o Antígeno Prostático Específico, que é um exame de sangue, né? Que vai verificar quais são os seus níveis de enzimas, né? Para verificar se, realmente, você tem um acúmulo ou um crescimento. E, a partir daí, o seu médico vai identificar, né? O seu urologista vai identificar se você tem ou não os riscos de próstata. O segundo, que é mais incisivo, que é o exame de toque. O exame de toque, aí sim, ele vai verificar que é um exame que dura entre 3 a 30 segundos. Isso é uma coisa muito rápida, a gente tem muita preocupação, né? A gente tem essa condição de não ter o medo, né? Tem até o preconceito em fazê-lo, mas ele é muito rápido, ele é muito simples e ele, realmente, pode ajudar a sua saúde, pode te ajudar a evitar qualquer tipo de risco aí para contrair um câncer de próstata, né? Então, gente, é muito importante a gente pontuar aqui esses detalhes em relação ao que fazer, como fazer e por que fazer, né? Eu acho isso fundamental para que você se conscientize de que você, homem negro, principalmente, pode estar exposto a uma condição de saúde que você pode gerenciá-la. Só tem que quebrar esse preconceito, só tem que diminuir, realmente, essa preocupação com os outros, né? Existem várias brincadeiras aí entre homens, né? Sobre a questão do urologista, do médico, né? Mas é importante a gente aqui, em novembro, levantar essa bandeira e, sim, promover essa campanha para que as pessoas se conscientizem, principalmente as pessoas de minha idade, que eu estou chegando lá também, né? Eu estou com 35 anos aqui no Anjo da V22 e estou buscando conscientizar pessoas também que estão aqui me assistindo. É muito importante que todos se preocupem. Se você não faz parte desse quadro aí, que está chegando para fazer esses exames iniciais, incentive seu pai, incentive o seu avô, incentive seu tio, incentive as pessoas, porque isso pode salvar a vida deles, pode realmente evitar qualquer tipo de problema, que é um problema maior, que vai levar um problema para a família, né? Não só o problema do homem, que vai ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer outro tipo de tratamento, vai trazer problemas para os familiares também. Então, é importante que a gente faça essa campanha, trabalhe em cima dessa campanha e promova ela no máximo que nós pudermos, né? Também é importante falar sobre o tratamento, né? Se a gente identificar no PSA ou no exame de toque, você tem que fazer exames anuais e cuidar sim da sua saúde. Espero que isso fique bem claro para vocês. É um vídeo totalmente diferente do que a gente traz aqui no canal, mas é importante a gente levar a conscientização da saúde e a segurança do trabalho para você que está nos assistindo aqui, tá bom? Se você gostou, deixe aqui seu comentário, se inscreva no canal. Quase 94% das pessoas que nos assistem não estão inscritas no nosso canal. E se possível, compartilhe esse vídeo aqui embaixo, aqui tem um botãozinho que você pode compartilhar de forma muito fácil para as pessoas terem consciência do que nós estamos trazendo aqui, tudo bem? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!